Então estamos retomando o trabalho dessa manhã, lembrando principalmente aos nossos irmãos internautas que estamos falando sobre liderança e o horizonte doutrinário. Antes do intervalo, do pequeno intervalo que fizemos aqui, abordamos bastante a prática da liderança, com alguns pontos que são necessários para nós trabalharmos o horizonte doutrinário. Bem específico. E então eu te deixo algumas perguntas para nós iniciarmos o trabalho do horizonte doutrinário. Com algumas perguntas, como conhecer o Espiritismo, o que o líder espírita estuda, como apresentar a doutrina aos liderados e como estamos apresentando. Essas duas últimas questões, elas estão proporcionalmente inversas no sentido. Como deveria ser e como praticamos. Então eu fiz um pequeno apanhado sobre essa questão que nós vamos avançar. A doutrina espírita está fundamentada toda no livro dos Espíritos. Do livro dos Espíritos nós podemos pensar e podemos tirar duas vertentes, por assim dizer, que vão fixar e vão orientar toda a questão da própria doutrina espírita. A primeira delas é que o livro dos Espíritos é uma obra essencialmente de essência espiritual. é uma obra onde via de regra Kardec enumerou algumas perguntas e os amigos espirituais responderam. abordando uma infinidade de temas tanto tanto temas que respondem a nossa pensão futura como temas de relacionamentos da atualidade. já que ela é uma obra atemporal. Isso é importante que a gente pense ela é atemporal. Qualquer das questões que eu pensar e colocar no tema ao qual eu estou me reportando ela vai estar na vigência. Daí o primeiro equívoco que eu quero ir trabalhando daqueles que quando voltam-se para as obras da qual Allan Kardec subscreveu ou das quais Allan Kardec escreveu em determinados momentos por falta de entendimento maior do horizonte doutrinário e de modo mais fácil justificam dizendo que aquela ideia é ultrapassada e dizendo inclusive que Allan Kardec é ultrapassado. Particularmente e antecipadamente em meus estudos e sempre proponho isso eu não encontrei até hoje nos conceitos da doutrina espírita algo que eu pudesse apontar como contraditório. E a gente vai dando continuidade e apontando. E o segundo é que esse livro essa obra que dá a base da doutrina espírita seja bem-vindo amigo da ciência e filosofia espírita. Da ciência e filosofia espírita. Com consequências moralizadoras conforme a quarta parte da conclusão do livro dos espíritos. Perfeito? Então isso já faz a gente pensar em alguns pontos. Alguns eu vou entrar um pouco mais outros eu vou entrar um pouco menos. Os mais polêmicos eu vou deixando mais para a frente para ver se o nosso tempo vai ser possível ou não. Mas dessa obra então eu botei dois números ali 57 e 60. Seria 1857 e 1860. Sabe-se por que não? Primeira e segunda edição do livro dos espíritos. Qual é a diferença de uma para a outra edição? A fundamental? Número de questões e respostas. E a própria organização do livro. Só para citar o livro que nós naturalmente trabalhamos os que são editados hoje pelas várias editoras eles vêm da segunda edição do livro dos espíritos. E na verdade alguns não é da segunda edição só está escrito que é mas não é. Mas isso cabe a nós estudarmos. No segundo momento e em torno disso nós temos as obras mais diretas. aquelas quatro que todos conhecemos bem. Da Gênesis, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns e do Céu e Inferno. Só de curiosidade aonde é que fica o Guia dos Médiuns e dos Desenvocadores? Do RM, né? Veja só. Na contracapa do Livro dos Médiuns o título dessa obra é esse. Membro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Assim como o Livro São Inferno também ele trata da justiça segundo o Espiritismo. Assim como o Evangelho na sua primeira edição não era o Evangelho era a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como que é o Espiritismo na primeira edição tem ponto de interrogação na segunda não. Ah, mas que bobagem isso. Aí é que está. Para nós falarmos de um horizonte de doutrina nós temos que aprender sobre tudo o que diz respeito à doutrina. No primeiro momento eu posso ser conhecedor de todas as questões que diz respeito ao livro. A obra. Não, porque lá na segunda parte o céu é o inferno. Allan Kardec vai trabalhar sobre a vida futura. Ah, que ele vai pontuar isso e pontuar aquilo. Não, porque lá na Gênesis ele vai trabalhar sobre o volume da Terra. Opa, não é lá. É lá. Ah, porque ele vai trabalhar no livro dos Médiuns sobre as relações da prática mediúnica. Ah, mas acontece que lá na questão tal do livro dos Espíritos ele escreveu uma coisa e lá na Gênesis ele escreveu outra. Se eu ler apenas assim eu vou encontrar muitas contradições. não, tem que saber porquê. Saber porquê. Inclusive saber o porquê do autor. se eu disser para vocês que Kardec não acreditava na reencarnação vocês vão ficar muito chateados comigo, não? Não? É só ler na obra as próximas porque é o que ele disse. Ele já ele coloca isso lá. Mas em que momento ele coloca? Por que ele coloca? E lá está a explicação. Então veja se você pensa em horizonte doutrinário e liderança e alguém dos seus liderados lhe vem pontuar algo dentro do campo da doutrina você tem que saber. Você tem que saber. se algum liderado lhe pontuar coisas referente à prática doutrinária você tem que saber. E se você não conhecer a doutrina você não conhece a prática. É simples assim. Junto a essas obras nós temos mais algumas que eu coloquei dentro desse mesmo campo. vamos ver aqui. Paulo me socorre. O outro Paulo lá. O outro Paulo. Paulo da técnica vai me socorrer. Está bem. Acho que está bem. Obrigado. Então ali nós temos um dentro dessa questão revista espírita. O que que é IPME? Não. O Paulo lá da técnica lá dentro lá gente tentando sabotar a atividade ele falou que é imposto. Não. instruções práticas sobre as manifestações espíritas. É uma obra de Kardec gente. Instruções práticas sobre as manifestações espíritas. obra de 58 que antecede o livro dos médiuns. É. Nunca viu, né? Alguém disse que viu. Tem que ver. Lá em cima nós temos o que é o espiritismo e depois nós temos EEMS. O que é isso? O espiritismo na sua expressão mais simples. É uma obra de Kardec. Hã? Um opúsculo? Devido a quantidade de perguntas que ele fazia sobre o livro dos espíritos ele apresentou esse. depois nós temos A Viagem Espírita e temos ali a última obra de Kardec. VRFBE de 69. O que é isso? Catálogo Racional para fundar uma biblioteca espírita. E aqui nós temos o seguinte no catálogo racional nós tiramos todas as dúvidas sobre a questão do estudo da própria doutrina. Kardec vai apontar aquilo que deve ser estudado para poder discernir uma da outra. atualizando esse catálogo é claro que a literatura também é ampliada mas a gente vai perceber essa questão. Então podemos pensar que ali estão nessas duas primeiras partes as leis gerais espirituais que são imutáveis. então esse conhecimento dentro do horizonte doutrinário nós temos que ter. Avançando para uma terceira eu não sei como dizer mas para uma terceira etapa talvez não seja a palavra vou usar a etapa mas talvez não seja nós temos ali Leão Delir Caminho Flamalhão William Cucos Gabriel Delene obras póstumas Ernesto Bozzano Arthur Colandoli são nomes conhecidos de todos nós ou não? Nem sempre os nomes sim as obras também não é e por que que as obras não são conhecidas nossas? Por que? eu vou me utilizar aqui porque no intervalo nós conversamos um pouquinho prefiro que tu fale vou passar para o Pedro falar uma pequena coisa só bem rápido ele nem sabia ele não sabia do que nós iríamos tratar mas ele acabou falando bom dia meu nome é Pedro nós estávamos falando comentando no intervalo eu o Vanderlei e o Paulo sobre a dificuldade de nós conhecermos essas obras ditas complementares ou acessórias porque talvez pelo contexto de 130 150 anos atrás eles usavam uma nomenclatura e um vocabulário muito difícil então se nós perguntarmos para alguém hoje jovem que está conhecendo a doutrina espírita ele vai ter muita dificuldade e vai dizer que não gostou se ele ler uma dessas obras porque a linguagem é muito difícil e eu citei o exemplo do Ernesto Bozzano que escreveu uma obra fantástica chamada Pensamento e Vontade é uma obra fantástica só que quando eu li pela primeira vez eu confesso que eu me decepcionei porque as ideias que ele apresenta no livro muito boas só que de difícil entendimento pela linguagem pelos exemplos que ele dá e eu particularmente achei muito difícil a obra o Paulo também falou sobre Alexander Aksakov também uma obra fantástica mas que na sua prática para leitura do dia a dia e estudo muito difícil só para continuar exemplificando eu vou fazer uma citação e gostaria que vocês me dissessem de onde ela é bem simples o espírito dorme no mineral desperta se move no vegetal desperta no animal e se acorda isso no homem oi gênesis não leão denis sim perfeito isso é o que a gente diz certo o espírito tá certo mas essa citação é de leão denis e mais leão denis não diz isso no livro não ele diz isso não não diz isso essa é a questão que nós estamos tratando aqui essa referência ou seja alguém que leu o livro leão denis problema do ser destimidador está lá na primeira parte alguém que leu o livro leu o seu destimidador dizendo ele diz que um espírito tal tal e todos nós saímos queriam apagar e repetir leão denis ele não diz isso ele fala sobre a inteligência e a referência não é essa é quase essa é quase essa e quando eu estava lendo esta obra eu fiquei com tanta raiva de mim mesmo porque quantas palavras eu falei que leão denis disse que o espírito dorme veja no sentido menos amplo menos amplo o expositor é um líder que leva uma informação errada porque porque certamente a gente não vai lá conferir em função do que foi colocado é muito difícil essa obra nem vou ler muito difícil e a gente nem pergunta para a pessoa que diz onde é que está isso eu nunca perguntei então esta é uma questão está ligada esses autores eles estão nesta etapa nesta camada como queiram agora uma nova camada uma nova etapa nós temos aqui isso tem apenas quatro Jona de Angelis Camilo Emilo e André Luiz só botei esses quatro para não criar muito mais percepção podemos citar outros mas esses são os que a gente trabalha como bem confiáveis ou confiáveis ah mas os outros não são nós estamos falando desses que são eu lembro um técnico da seleção brasileira que depois dele falar com quem eram os convocados perguntaram para ele então jogador porque não está convocado eu vou falar dos que estão convocados não dos que não estão então isso aqui eu estou dizendo esses são confiáveis o que nós temos de comum entre esses espíritos e aqueles outros espíritos eu acredito que aqueles outros ali estavam encarnados está bem está bem está bem estão encarnados esses outros já estão encarnados então a visão mais perfeito está bem está bem é é é é é bem respondido diante do que eu perguntei eu acho que eu perguntei mal eu perguntei mal a questão assim não eu perguntei mal perfeito era essa na verdade para te ver como as perguntas foram tão mal elaboradas que nem essa ela é perfeita mas não complementa o que eu pensei às vezes a gente pensa e não não imagina mas o que eles tem em comum é do que estudaram na fonte está bem mas eu não tinha colocado ali ainda por isso tu não leu agora já está ali é dos que leram do que estudam na fonte então a gente pode imaginar que um livro de Ernesto Bozzano ele é muito difícil mas ele estudou na fonte e ele vem reproduzir as ideias a partir da fonte seguindo esse caminho nós temos aqui então chegando aqui nós temos o movimento espírita e aqui no movimento espírita eu coloquei assim os autores espirituais e os autores encarnados excetuando excetuando aqueles que poderiam estar aqui como desencarnados como desencarnados ou excetuando aqueles que poderiam estar aqui como encarnados é o que sobrou perfeito? tudo que nós temos aqui faz parte obras do movimento espírita e acima disso nós temos o que? as pessoas que procuram a casa espírita dentro desse horizonte dentro desse horizonte aqui olha só obrigado viu que é um espírito atrasado eu indo caminhar lá e apontar olha aqui que coisa que é tecnologia né eu deveria ter eu deveria ter nascido mais na frente eu sou ainda do tempo atrás fez tudo o que fez isso é impressionante é uma questão que me impressiona até hoje falando sério mesmo saber que ele revisava até o que ia lá para as gráficas pessoalmente que as gráficas não eram como as de hoje né eram aquelas que tinham que botar letrinha por letrinha e aí a gente pega uma obra assim nossa o livro dos espíritos tem um erro ortográfico é e eu fico sempre pensando ainda bem que só tem um né trabalho bom temos as pessoas que procuram a casa espírita por isso que eu falei lá no começo que nós iríamos para a frente e para trás agora vamos valer do que nós pensamos antes o que as pessoas que vêm na casa espírita procuram procuram resolver os seus problemas procuram resolver os seus problemas são óticas consolo esclarecimento venha para a dor perfeito 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 só um pouquinho você vai falar um pouquinho mais o Paulo vai te alcançar o microfone daí só para nós deixarmos registrado na internet também Paulo como você vai divulgar vocês estavam falando em diferentes departamentos e eles te recebem te atendem falam contigo eu sei que tem locales muito pequenos mas nós temos que ter um lugar como para dizer me perdoa que sei eu a biblioteca lá e aqui um lugar onde o pessoal novo chega a casa que já chega com medo porque falar de espiritismo pelo menos lá na Argentina não é muito bem visto e tem medo da gente que chegar a um lugar e que te recebam com carinho bem-vindo o que te passa o que te acontece isso perdão mas nas casas espíritas de Uruguayana eu nunca vi isso e eu abraço a doutrina porque eu cheguei pela dor porque eu tenho a minha função mediúnica mas eu sinto falta disso eu sinto falta a gente o pessoal necessita tu vai lá muitas pessoas se vão da doutrina evangélica mas eles chegam e são atendidos com carinho sabem tem um nome como que te vai eu a vezes falto ao meu trabalho e ninguém me pergunta por que certo eu sinto que o que mais está faltando é isso porque conhecimento sim para uma palestra para defender a doutrina para a gente avançada mas aquilo importante espíritas amargos e intrusivos eu acredito que não quero agredir suscetibilidade a ninguém eu acredito que está faltando mais a doutrina perfeito olha só todas as temáticas quando a gente propõe dialogar como estamos aqui o que é muito bom elas sempre suscitam possibilidades de abertura eu vou usar aqui de uma caixa para discussões muito profundas sobre aquilo que está sendo colocado essa é uma delas essa é uma delas e que se porventura nós preferimos ir para esta área nós vamos ficar aqui mais algum tempo mas eu quero dizer que ela é preciso é preciso que ela venha sim e eu quero pegar da tua fala a parte que ainda está aqui porque tem algumas questões que a gente pensa eu ainda vou ficar na pergunta e depois eu vou ampliar a pergunta e você vai entender porque é que as pessoas procuram a casa espírita aí falou aqui para esclarecer para consolar falou para a dor para acolhimento certo procuram cura perfeito o que é que a casa espírita pode e deve dar isso sim gente isso é muito sério sabe por quê? porque se nós se nós se nós catalogamos aquilo que nós imaginamos que a pessoa quer sem saber aquilo que a gente pode dar nós estamos com um problema sério um problema sério eu vou pegar a parte que ela falou ali a respeito da dor ora nos ensinam aprendemos através da doutrina espírita que toda a dor ela está calcada numa deficiência moral partindo desse princípio eu acredito que o que a casa o centro tem a dar a quem procura é educação é claro que isso é muito fácil nós não vamos acabar aqui nós estamos trabalhando liderança horizonte autoritário e teses e teses já te passo certo mas assim eu vou deixar aqui alguns links para a gente poder pegar se a gente quiser saber exatamente para que é a função da casa espírita revista espírita mês de abril de 60 Allan Kardec eu vou usar a mesma a mesma metodologia que outros amigos nossos utilizam eu não vou dizer o que é e se a gente quiser saber isso está lá Allan Kardec vai falar só sobre isso e tem um no terceiro parágrafo ele vai direto nisso mas está ligado a isso só antes do seguinte só para quando a gente vai entrando assim a gente vai entrando num campo de ideias né então eu só quero fazer uma pequena lembrança aqui nós não estamos em hipótese alguma dentro da direção e essa direção tem que seguir nós estamos trabalhando questões então sobre essa ótica sim eu aceito o que tu falou tá Juarez não não vai Juarez todas as colocações são importantes não tem colocação não é que no sentido também eu acho que eu vou fugir um pouco do tema não tem problema eu volto para o tema mas é que é uma coisa que ainda eu tenho dificuldade de entender eu entendo mas eu discordo na colocação que é essa dor relacionada a uma fragilidade moral sim porque a dor eu acredito que ela está relacionada a uma necessidade evolutiva que é um pouco diferente nesse sentido para nós fugirmos um pouco da dor castigo perfeito só eu concordo contigo eu concordo contigo por isso assim num breve espaço de tempo a gente tem que colocar essas questões para não ficar fixado só numa porque acontece é o que tu falou se a gente tratar só da maneira que nós tratamos vai falar da dor do castigo que não é o que eu falei e não concordo também mas como tu falasse assim ainda é o encontro do que tu falasse beleza sim a dor pode ser através de uma necessidade espiritual mas uma necessidade espiritual por que? exatamente vai cair lá sempre vai cair lá entendesse nesse sentido mais amplo perfeito 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 nós estamos falando a mesma coisa a mesma coisa porque o que importa é o significado que nós dois concordamos a única questão diferente é que tu tem o detalhamento do porquê que eu não tinha dado e que eu pego para mim como verdade é verdade mesmo entendeu? não tem problema não, nós estamos no mesmo caminho com certeza voltando aqui então nós temos as pessoas que procuram uma casa espírita e o que acontece? acontece isso que nós estamos falando nós dizemos que a pessoa vem aqui por causa da dor por causa da cimenta tal, tal, tal tal, tal, tal certo? não seria a hora de nós sabermos o que realmente as pessoas esperam e querem do espiritismo? e não seria a hora de nós pensarmos como líder aquilo que nós podemos dar? eu vou citar eu vou citar apenas um caso para nós não fugirmos eu vou citar lá da minha região eu vou citar lá da casa do homem de boa vontade onde eu vivenciei a maior parte da minha vida então lá em determinado momento em determinado momento lá da nossa casa começou a esvaziar como todas as outras casas e alguém preocupasse o seguinte tinha um dia da semana quinta-feira que ele não tinha ele só tinha atividade dispositiva e alguém disse assim não vamos incluir também nesse dia o passe para todo mundo e aí incluir o passe e a casa começou a encher aí a pergunta é nós fizemos o que a doutrina pode alcançar ou fizemos o que ele quer? essa é a questão é doloroso isso mas é a questão tem mais isso ainda não, não, se a gente pudesse conversar sobre isso tá bem perfeito 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 como eu não gosto de fugir de nenhuma temática principalmente aquelas que eu proponho o passe faz parte da atividade da casa espírita com algumas limitações e é não, não é outra história isso é fundamental me desculpe Allan Kardec vai citar no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo quando deve ser aplicado o passe no item 62 se eu não me engano que é o último item está lá se lá não estiver de acordo a gente procura na Gênesis que ele também vai citar quando e como deve ser aplicado e como certo dia só para terminar e como certo dia eu muito atrevido falei que passe não tinha na casa espírita não era a cor do espiritismo uma pessoa mais destruída que eu levantou a mão se vai dever estar enganado no livro dos médios Kardec fala sobre o passe está escrita a palavra passe no original em francês e está capítulo 25 se eu não me engano e aí eu posso ser traído pela mas é fácil a gente bota ali bota procurar passe no livro dos médios e a gente vai ver nós somos uma instituição para fazer a caridade para ajudar o próximo dentro dos princípios doutrinários se nós estivermos agindo dentro do princípio doutrinário ainda nós vamos continuar com o passe muito bem ninguém é obrigado a tomar passe essas casas tem que dizer ótimo agora se todo mundo toma passe eu não posso dizer para eles que não tomem porque eu nunca vou saber qual é a necessidade daquela criatura que está ali eu não tenho como saber embora até muitas vezes eu tenha até conversado com ela no atendimento fraterno mas ela algo não me conta eu não sei mas ela precisa tomar um passe porque aquilo é um instrumento de confiança e de fé dela então eu vejo que ainda casas que têm fechado as portas para o passe elas esvaziam porque as nossas pessoas que estão chegando eles vêm com essa ideia porque isso faz parte da gente sabe disso então essa colocação muitas vezes que é feita entre linhas tem criado uma cisão e uma desconfiança entre alguns trabalhadores que não estão bem instruídos isso é muito ruim no trabalho espírita então se faz parte doutrinariamente tudo bem agora eu não posso dizer que os caras não tomem certo essa é uma questão que como tu me está colocando gera muita polêmica é um assunto infinito e eu quero usar duas palavras que tu usasse tu falou só talvez talvez eu vou me apropriar do teu talvez eu vou falar com certeza transformar o teu talvez com certeza o que falta é instrução então já como eu puxei o assunto é o Kardec categórico o passe magnético que é esse o nome que ele usava na época o passe na casa espírita é dado em apenas duas oportunidades para aqueles que comprovadamente estão com necessidade físicas e a gente pode estudar o perispírito e saber porquê ou para aqueles que estão em um processo comprovado de obsessão ponto o resto é a discussão seguindo obrigado Leonardo dentro da tua colocação da colocação do Leonir do caráter da casa espírita que envolve o estudo acompanhamento recebimento de nossos irmãos quem vai avaliar o que tu disseste agora na ótica de Kardec quem é obsediado é mais difícil de reconhecer do que quem está doente fisicamente quem está doente fisicamente eu posso reconhecer quem está em processos obsessivos muitas vezes eu não posso porque eu tenho um primeiro contato com essa pessoa um segundo e ela ir lá então hoje nós temos que ter cuidado com isso que nós estamos falando agora quem vai fazer a recepção e avaliação desses irmãos quem vai determinar quem vai receber o passe ou não certo isso deve ser tratado com extremo cuidado nem fisicamente não tem as vezes podem vir como o irmão falou nem fisicamente as vezes a gente sabe as vezes vem os irmãos assintomáticos concordo contigo mas podem vir os indicados para isso mas o cuidado é único perfeito erremos nós erremos nós observa o que eu vou dizer agora pelo excesso e não pela falta perfeito e se está previsto em caráter doutrinário ou seja se está previsto nas obras de Kardec nos estudos dos Espíritos encarnados ou não cabe a nós cumprir o excesso e não a falta eu vou aceitar essa tua posição sem problema nenhum sempre dizendo que tudo que a gente fala aqui não é assim que eu senti não é de caráter pessoal né é de caráter de estudo então em caráter de estudo amigavelmente e amavelmente eu vou te dizer que tem como tem como e se a gente quiser saber eu não vou dizer agora aqui como porque nós vamos abrir um debate que nós vamos até as 5 da tarde mas eu te diria o seguinte basta estudar a prática das reuniões mediúnicas que Kardec apresenta para nós de forma muito bondosa na revista espírita e ali tu vai identificar porque para isso nós temos que nos reportar a primeira a primeira luna que eu coloquei lembra que eu falei que ela se interliga uma é doutrina espírita a outra é movimento espírita se nós não sabermos a diferença entre uma e outra a gente vai continuar exatamente como está porque a gente vai se justificando se justificando e vai acabar tá bem? vamos lá então o amigo aqui o amigo quer falar não aqui aqui na frente desculpa 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 só uma colocação aí sobre esse passe acho que as casas espíritas acho que não tem como ver isso aí não é Jules? que se a pessoa tá ou não tá doente não tem como não tem como ver não tem como a gente mas a gente pode fazer uma coisa que é mais útil ainda é saber ou procurar saber se o médium que vai dar passe se ele está bem isso tinha função da casa espírita por que por que porque eu quero contar uma história mas é rápido uma certa pessoa vai vai para receber um passe e ela saiu mais doente há pouco tempo que ele contou para nós do que chegou aí mas como assim se tu foi receber o passe lá e saiu mais doente aí a gente veio saber que a pessoa que deu o passe estava doente sim não tinha condições de estar ali como o passista então os papapasse vão passar batido porque isso aí a gente não pode fazer esse controle mas daquele médium aquele que vai exercitar que vai dar o passe sim perfeito é claro que como eu falei antes eu não vou entrar essa polêmica porque está fugindo do que nós estamos aqui totalmente totalmente mas apenas para pensar sem entrar na polêmica é só para a gente pensar a gente não pode falar as coisas e não pensar nas coisas nós temos que pensar como é que eu digo que eu não tenho como saber se o outro está obsedado e eu estou afirmando que o médium estava como é que tu diz olhando para ele que ele está não se desolhando simplificando as coisas e esse caminho é perigoso não se desolhando se desconvivendo com o médium eu estou falando alto para estudar como médium eu tenho convívio e como frequentador eu tenho convívio esporádico é aí que eu quero chegar é aí que eu ressalto com o cuidado das nossas colocações quem levantou o assunto sobre as questões de passe no movimento e no movimento nas questões de estudo foi o banderlei expositor por isso nós estamos falando do assunto perfeito e eu vou te afirmar que com os médiums dentro da tua ideia sem pensar tu disse que nós temos convívio constante nós não temos temos aqui o bastel obrigatório e constante perfeito perfeito como é que está a condição do teu amigo médico que trabalha contigo agora que não está aqui na casa perfeito me diz você quer saber onde moram os nomes não é o senhor não é o senhor não é o senhor deixa eu só concluir para você tá bem e digo tudo o que acontece no teu grupo médium porque somos responsáveis entre nós e deixamos mais um trabalhador na casa que ia dar depoimento sobre isso por isso estou alertando devemos conhecer sim devemos conhecer chame outros diretores aqui do departamento desta qualidade desta obrigação ou desta função que dirão a mesma coisa então é responsabilidade da casa sim conhecer os seus irmãos trabalhadores na mediunidade perfeito agora conhecer frequentadores para que possam ser avaliados e determinar o que eles precisam ou não é no mínimo na minha opinião individual o base é até que diz legendário tá bem eu não entendi muito bem o legendário Kardec olha só olha só Márcio não foi? mas tu tem outros em legendário lendário não entendi o que é lendário com Kardec lendário ele falou não eu falei que é no mínimo leviandade leviandade tá bem tá bem é que eu não tinha entendido por isso que eu falei não entendi o Miguel alcança ali pro Miguel me veio uma necessidade de falar a respeito do excesso que o Márcio comentou eu eu sou militar então tem algumas coisas que eu me preocupo bastante com o excesso porque o excesso muitas vezes ele pode eliminar definitivamente uma possibilidade e a falta ela pode dar uma sobrevida então por exemplo se eu tiver que destruir o ambiente com a explosão eu prefiro fazer duas pequenas explosões a fazer uma que possa ultrapassar a necessidade então Márcio como eu já comentei contigo eu tenho baixíssima baixíssimo conhecimento doutrinário eu já tenho 17 anos de conhecimento da doutrina mas eu fiquei por muito tempo apenas assistindo há pouco tempo que eu comecei realmente trabalhar então muitas coisas aqui eu não tenho capacidade de defender doutrinariamente mas eu entendo que nessa questão do errar pelo excesso há de se pensar porque muitas vezes mesmo em se tratando da doutrina muitas vezes nós podemos prejudicar em definitivo enquanto que pequenas doses homeopáticas podem no futuro dar uma oportunidade de também a gente poder reparar um erro possível muito bem todas as posições aqui elas são boas e como o Márcio disse eu assumo o que eu disse não tem problema o que eu disse é o que eu disse e o que eu disse foi baseado no Kardec e deu as fontes e o que tu disse foi baseado no que tu disse em subjetividade essa é a minha diferença essa é a minha diferença essa é a minha diferença Leonê quer falar? tá bem então vamos seguir na frente se não quero falar perfeito 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 bom jeito perfeito o interessante o interessante é se eu aqui de cima olhando temporariamente aqui em cima é interessante porque a gente vai falando vai discutindo vai e no fundo a gente está falando todos a mesma coisa e por algum motivo a gente fica meio brabo fica meio alterado porque acha que o outro falou alguma coisa e o outro falou a mesma coisa do passe do passe olha só brabo não é pela altura que a gente fala então tá e eu também não me referi a ti tu está tomando uma dor que eu não estou me referindo eu só estou falando isso todos nós nós estamos todos aqui estudando estamos todos estudando e assim só para terminar tem uma ideia que eu comecei de nenhum de nós inclusive de mim eu não falei aqui e não ouviu ninguém falar que é contra o passe alguém ouviu? se alguém ouviu não é dúvida tá gravando é só depois pegar a gravação mas se você está falando a mesma coisa o que está acontecendo é que está se falando em técnica e meios que aí varia conforme a posição simples assim na verdade estamos todos do mesmo lado ninguém disse aqui que tem que acabar com o passe ninguém disse que é contra o passe alguém disse? alguém disse? agora quanto a maneira da aplicabilidade aí sim aí tem uma posição e outra tem outra posição mas o fundamental é a mesma coisa só para terminar então Miguel se me permite já está bem no fim aqui passando o horário mas no fim então nós temos essa questão aqui para as pessoas que procuram a casa espírita nós temos essa proposta apresentada de processo evolutivo a pessoa chega aqui na casa espírita e vai apresentando para eles os autores encarnados falando de movimentos autores espirituais vai falando até essa gama aqui de espíritos e aqui a gente já dá uma puladinha aqui a gente já dá uma dificultadinha e a pessoa vai direto no livro dos espíritos perfeito o que eu penso eu penso que o processo evolutivo conforme a proposta de Kardec deveria ser o contrário deveria ser conhecer para aplicar então conhecer o que? conhecer o livro dos espíritos conhecer as obras que fundamentam complementam a própria consolidação da doutrina conhecer as obras dos aqueles autores que foram direto da fonte conhecer por fim os autores encarnados e desencarnados que muitas vezes tem uma escrita duvidosa e que aquele que chega não tenha condições de ser nisso um livro que a gente já bateu muito eu só vou falar porque a gente bateu muito nisso um livro que foi best-sellers do movimento espírita best-sellers que tem várias questões muito duvidosas violetas na janela mas que chegava a pessoa na casa ali violetas que aqui daí a pessoa saia então tá chegar na pátria espiritual churrasquinho já que sou gaúcho e tal então essas questões você tem que pensar para poder promover uma liderança que avance então o horizonte doutrinário ele se encontra aqui não foge disso agora a maneira pela qual a gente vai trabalhar se nós vamos continuar fazendo esse processo como proposta ou se nós vamos optar por nos endereçar para esse processo a dificuldade está em que o livro é o primeiro a ter o que vivenciar senão é difícil só um pouquinho vai te alcançar o microfone tem muitas casas espíritas muita a pessoa que diz o seguinte ah eu dei evangelho lá para a pessoa para a pessoa nova né chegou eu dei chegou eu dei lá eu apresentei com o evangelho eu até penso o seguinte que nós temos que dar o livro dos espíritos primeiro né porque senão não estaria mal a colocação de kardec né sim no método todo né sim mas eu dei o evangelho porque o evangelho já consola mas eu penso também diferente tu tem que conhecer todas as leis quem tu é como espírito o livro do médium para depois do evangelho para depois cair na parte moral perfeito tu acha que isso aí está não eu acho que está condizente sem problema nenhum talvez seja uma pequena colocação não sei se eu vou contribuir eu vou complicar mais não sei mas muitas vezes a gente dá o evangelho que não há problema nenhum dá o evangelho né nem tu disse isso certo mas a maneira pela qual a gente dá é um problema na minha concepção a gente diz assim ó toma o evangelho e na hora da dificuldade tu abre numa página qualquer que vai dar na verdade o evangelho ele é uma obra para ser também estudada estudada senão você não consegue ter a questão senão você pensa aqui pensa ali e conclui isso conclui aquilo é uma obra para ser estudada é uma obra que ela não está apartada do conjunto de obras que formam a doutrina espírita então na minha percepção na minha ótica é só esse detalhe que a gente teria que ajustar um pouco melhor olha eu vou te dar uma obra aqui que é muito boa vai te servir no momento de dificuldade mas aí estude aí estude agora como você perguntou uma coisa ou a outra aí a minha posição é essa também apresente o livro dos espíritos sem medo sem medo eu não sei porque a gente teve parece que a gente tem algum receio alguma dor a gente conclui coisas que não são verdadeiras quer ver não é tu que conclui não sou eu a gente conclui fica no imaginário popular ah se eu der essa obra a pessoa não vai entender será que não vai entender será que é eu que não entendo e acho que não vai entender são coisas só para a gente se perguntar se questionar dentro do questão do horizonte do tenor pois é Oi Evander Leis que a gente já está encaminhando para o final vou fazer praticamente uma conclusão agora tu falou ótimo de repente a gente dar o livro dos espíritos para uma pessoa e ela não vai entender eu dei um livro dos espíritos para um apenado que a prática religiosa dele antes era a Umbanda ele já leu o livro dos espíritos cinco vezes e cada vez que ele me enxerga porque eu trabalho na penitenciária ele me questiona eu voltei a ler o livro dos espíritos para debater porque ele estava por dentro de muitas coisas só que ele não tinha uma explicação mais profunda um entendimento mais profundo recorria a mim então ele entendeu perfeito e ele diz que aquilo mudou aquele conteúdo a vida dele a maneira de pensar e então concluindo eu acho que do nosso encontro de hoje a gente tira a seguinte conclusão a importância de nós conhecermos a base e as obras complementares da doutrina nós só vamos poder auxiliar com efetividade com competência se nós conhecermos a doutrina porque a gente tem dificuldade às vezes até de compreender o que o outro quis colocar e eu sei que o Vanderlei não precisa de advogado mas eu vou fazer a tua defesa numa colocação quando tu citou o passe pela primeira vez nos slides lá aonde tu colocou que tem coisas doutrinárias e tem práticas doutrinárias e que a gente tem que diferenciar o que é doutrinário e o que é prática e aí tu colocou onde diz doutrinariamente que todo mundo precisa tomar passe todos os dias isso virou uma prática tu não quis dizer que não era permitido tu disse que virou uma prática porque doutrinariamente não tem nada que diga que tu tem que tomar passe todos os dias e depois mais adiante concluindo quando o assunto tomou mais vulto tu colocou inclusive onde Kardec diz evangelho e gênese em que situações precisa se tomar passe então eu não estou fazendo a defesa do grande lei mas eu estou dizendo que às vezes a gente tem dificuldade de compreender até as colocações perfeito na verdade é uma limitação bem forte eu não incluo isso eu sou muito limitado em entender muitas vezes as questões que colocam mas é uma prática a gente tem que avançar tem que estudar e sobretudo tem que debater assim como a gente está aqui francamente abertamente sem problema nenhum eu tenho por lógica assim agora quando eu for para casa estiver me dirigindo tenho certeza eu vou fazer uma coisa que eu aconselho todos vocês fazerem eu vou pensando cada coisa que eu disse cada encrenca que eu me meti cada coisa que eu ouvi que vai me acrescentar não, mas eu prefiro pensar porque eu sou consciente do que eu falo então assim eu quero pensar cada uma das coisas e cada um que cada um acrescenta porque acrescenta porque se nós vamos para casa agora simplesmente é como aquela pessoa que comprou um livro né inclusive de brincadeira dizem que eu estou já lançando livro com as folhinhas amarelas né porque daí a pessoa já põe na estante parece que está muito tempo ali porque muitas vezes a gente compra um livro nem o olho tem é a mesma coisa então esses encontros servem para a gente pensar e pensar e pensar mais tinha mais duas pessoas que queriam falar? sim, você sim não, pode, pode falar e o Miguel não vai? com respeito a a bibliografia para entregar o primeiro livro a entregar eu acho que primeiro temos que entrar um pouco em empatia com a pessoa e ver que está precisando em meu momento por exemplo por mim por minha experiência personal eu entrei em contato com a doutrina por o evangelho não sei se hubiera entrado por o livro dos espíritos porque por que? não, por isso tem que ter uma empatia ver que é o que pode estar precisando mais do que porque eu venia de uma religião católica talvez entrar diretamente ao livro dos espíritos não me deixe chocado mas o evangelho é o evangelho perfeito não, não tem problema isso ficou bem claro e eu concordo também eu vou até repetir o que eu já disse nesses dias numa reunião da UMI o local onde eu encontrei maior dificuldade para se tratar ou se discutir doutrina espírita foi aqui em Uruguaiana agora se tratando se me permite me permite fazer adendo o local onde eu encontrei maior dificuldade discutir a doutrina espírita foi entre os espíritas tá bom concordo plenamente mas agora dentro da ideia que eu queria expor sobre o passe uma vez acho que lá por volta de 2002 ou 2003 assisti uma palestra no centro espírita Leão Denis no Rio de Janeiro teve um palestrante era um dia de feriado e de sol e o Rio de Janeiro nos proporciona muitas coisas em dias de sol e eu lembro bem que naquele dia o palestrante olhando para o público não eram muitos mas ele disse assim que quem estava ali realmente estava ali com algum propósito porque no Rio de Janeiro num dia de sol e feriado tinha muito o que se fazer em termos de opções mas nós estávamos ali assistindo a palestra então com relação ao passe hoje eu cheguei à seguinte conclusão minha essa é a minha opinião o passe assim como na época que começaram lá as mesas girantes eu vejo hoje o passe como um efeito placebo eu particularmente entendo que quando eu saio da minha casa para ir ao centro espírita eu já estou tomando um passe já estou recebendo os benefícios que a espiritualidade me oferece pelo meu merecimento se é que eu tenha então toda vez que nós nos propomos a sair da nossa zona de conforto nós estamos sendo assistidos e não adianta nós sairmos de casa para ir para o centro espírita para tomar um passe pensando que nós vamos sair da câmara de passe ou da sala de passe bem porque nós não vamos se o objetivo for esse então eu entendo assim que ainda existe sim a necessidade desse passe físico pela falta de conhecimento de alguns no real objetivo na situação realmente daquilo que a espiritualidade nos oferece então se nós fôssemos hoje eliminar o passe das casas espíritas eu acho que teríamos uma evasão muito grande porque as pessoas só conseguem acreditar que elas estão sendo assistidas quando elas têm na sala de passe um passista orando enquanto que eu entendo já que eu estou recebendo os benefícios toda vez que eu saio da minha zona de conforto perfeito Miguel é uma vertente que em atividades exclusivas do passe eu já ouvi e eu respeito é uma vertente eu respeito sem problema nenhum é uma vertente daqueles que conhecem daqueles que ainda estão por conhecer não tem problema nenhum e ainda fortificando o que tu falasse colocando em tua palavra na tua boca palavras tu não disse mas dizendo eu elas se acabasse com o passe seria um erro doutrinário volto a afisar nós temos uma coisa e temos uma prática nós temos saber na origem estamos todos juntos na prática que tem um pensa assim e o outro pensa assim mas é outra vertente que eu concordo como eu ainda sou um espírito inferior Paulo tu vai Paulo ou Paulo da técnica nós vamos encerrar aqui para depois fazermos o pequeno grupo não é assim só para ele vamos encerrar então nós estamos encerrando essa parte do horizonte doutrinário agradecendo a todos aqui que nos encontramos e agradecemos nossos irmãos internatais que estão ligados no espiritismo.org.br desejando a todos